Nossa, é tão difícil gravar. São 11h30 da noite. Estou aqui. Estou aqui. Vamos ver se eu consigo acabar aqui. Tomar o sol. Eu acho que vou deixar o computador. Vitororgo! Vitororgo! Nossa, o que será que esse moleque está fazendo? Eu chamei para ajudar a casa. Já chamei. Hoje é o carto, esse moleque. Hoje é o carto. Hoje é o carto. Hoje é o carto. Hoje é o carto. Hoje é o carto, moleque. Hoje é o carto. Ah, mas que bonito, hein? Que bonito. Ficou dormindo no computador, moleque. Ficou dormindo. Hoje eu te quebro. Sai dessa bosta. Não, mãe. Não, mãe. Mãe. É que eu estava ditando, mãe. Mãe, me desculpa, mãe. Me desculpa. Essas merda tu aqui de sapato. Vou jogar tudo no lixo. Hoje eu só não te bato. Hoje eu só não te bato. Porque você está editando vídeo para o seu canal, certo? Na próxima vez você vai apoiar. Moleque sem educação. É uma bosta aqui. Mãe, por favor, me desculpa. Tá bom. Eu juro que eu não vou mais fazer isso com a senhora. Obrigado, te amo, mãe. Mãe, te amo. Obrigado, te amo, mãe. Te amo. Agora eu vou arrumar o quarto. Agora eu vou arrumar o quarto. Uhul! Falou. Ô, mulher! Ô, ô! Tchau! 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 Tchau, tchau.